Você sempre me viu toda arrumada De batom na boca, toda linda, maquiada Você acha mesmo que eu sou sempre assim? Mulher perfeita, princesa, relaxa aí Isso é legal, ok, mas não é essencial Às vezes eu tô bem e às vezes eu tô mal Se quer ficar comigo tem que conhecer Meu lado A, meu lado B E eu sou pijama o dia inteiro, sorvete e brigadeiro E às vezes eu me pego na gelada Ai, ai, canto desafinada no chuveiro A vida anda meio bagunçada Ai, eu sou pijama o dia inteiro, sorvete e brigadeiro E às vezes eu me perco na gelada O lado A é seu, meu bem Mas pra levar tem que aceitar o B também Aceita, vai, amorzinho Já vou abrir uma geladinha pra nós aqui, ó Isso é legal, ok, mas não é essencial Às vezes eu tô bem e às vezes eu tô mal Se quer ficar comigo tem que conhecer Meu lado A, meu lado B E eu sou pijama o dia inteiro, sorvete e brigadeiro E às vezes eu me pego na gelada Ai, 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 canto desafinada no chuveiro E a vida anda meio bagunçada Ai, eu sou pijama o dia inteiro, sorvete e brigadeiro E às vezes eu me perco na gelada O lado A é seu, meu bem Mas pra levar tem que aceitar o B também Eu sou pijama o dia inteiro, sorvete e brigadeiro E às vezes eu me perco na gelada O lado A é seu, meu bem Mas pra levar tem que aceitar o B também Aceita, vai O que você é? 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 Obrigado.